Oi gente linda, tudo bem? Cheguei para resolver a questão 18 do Enem 2020. Estamos na sequência da prova rosa. Acompanha na descrição do vídeo. Leio primeiramente o enunciado porque eu quero que você faça isso também, tá meu amor? Nesse texto busca-se seduzir o leitor por meio da exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. O trecho que evidencia esse procedimento argumentativo é... Ai, ai, já vou ler. Muito, muito, muito feliz. Oh, que texto, gente. Ai, prova de linguagem do Enem 2020. Deixa quieto, quer dizer, moda. Vamos fazer o que devemos fazer. Relatos de viagem nas curvas da Nacional 222 em Portugal. Em abril deste ano, fomos a Portugal para uma viagem de um mês que esperávamos há um ano. Pois no dia 4 de maio, chegávamos ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Que linda a antiga, muito nobre, sempre leal e invicta, cidade do Porto. Encantei-me, diriam eles, pelas belas paisagens, construções históricas, com lindas fachadas, parques e praças muito bem cuidados. Os tripeiros, sinônimo de portuenses, têm orgulho de sua cidade, apelidada de invicta, nunca foi invadida. E valorizam tudo o que há de bom ali, como a melhor estrada para se dirigir no mundo, a Nacional 222. Pois na manhã do 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos, resolvemos conhecer a tal maravilha. A cada 10 quilômetros, tínhamos que encostar. Corríamos, dançávamos, tomávamos chocolate quente, sopa, tudo que fosse quentinho. E lá íamos para mais uma etapa. Uma aventura deliciosa. Depois de três horas, mais ou menos o dobro do tempo necessário, não fossem as paradas para aquecimento, chegamos à casa, congelados, mas maravilhados e invictos. Ai, gente, eu... Ai... Texto. Exaltando Portugal. No nosso prova de linguagens ENEM 2020. Enunciado novamente. Nesse texto, busca-se seduzir o leitor por meio da exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. O trecho que evidencia esse procedimento argumentativo é resposta correta, letra A, que eu vou ler logo de cara. Que linda a antiga mui nobre, sempre leal e invicta, cidade do Porto. Mui nobre, tá? Com U e Y. Português arcaico. Sempre leal e invicta, cidade do Porto, tá? Busca seduzir o leitor por meio da exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. O trecho que evidencia esse procedimento é isso aí. Letra B. Letra D. Entre aspas, provavelmente é o que eles dizem, né? A respeito da estrada deles lá. Deles. Totalmente deles. Letra E. Pois na manhã do 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos, resolvemos conhecer a tal maravilha. Gente, a pergunta dessa questão, ela é tão pessoal. Toda a visão sobre esse texto e sobre essa questão é tão subjetiva? Como é que a gente poderia identificar qual dessas opções encaixa no que está sendo pedido? Nesse texto, busca-se seduzir o leitor por meio da exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. Primeiro, o texto buscar seduzir o leitor. Já tem um vídeo sobre isso, caiu em outra questão. Isso atrair a atenção do leitor, segurar o leitor, seduzir o leitor. Como eu não gosto disso, vou colocar no izinho o vídeo em que eu comento, né? Então, o texto, eu poderia dizer que o texto, pra mim, o texto, ele é um relato de viagem, uma viagem que alguém fez pra Portugal e ele pode influenciar outras pessoas a quererem fazer esse mesmo passeio. bacana, congelado, morrem de frio, mas foi interessante. Eu posso pensar numa possibilidade de viajar, mas seduzir o leitor por meio da exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. Encantei-me, diriam eles, pode ser, pelas belas paisagens, construções históricas com lindas fachadas. A letra B poderia perfeitamente responder a essa questão. A letra C, os tripeiros sinanos de português têm orgulho de sua cidade, também poderia responder a essa questão. Letra D, e valoriza tudo o que há de bom ali, como a melhor estrada para se dirigir no mundo, também poderia responder a essa questão. A letra E, acho que não, nem tanto. Pois, na manhã, 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos, resolvemos conhecer tal maravilha. Letra E, podemos, não é exatamente isso, mas nesse texto busca-se seduzir o leitor por meio da exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. O trecho que evidencia esse procedimento argumentativo. Pode ser A, o gabarito oficial da letra A. Pode ser A, pode ser B, pode ser C, pode ser D, porque é uma questão mal elaborada. Oh my God! É uma questão mal elaborada. Não gostei do texto, estava sentindo até vontade de chorar aqui. Meu Deus, gente, vamos exaltar Portugal agora, vamos exaltar um português arcaico. Eita, eita, eita. Não, tá, minha gente? Não gostei da questão. E, realmente, está mal elaborada. E as opções A, B, C e D podem responder perfeitamente. O que a pessoa que elaborou essa questão esperava do texto, esperava dessas opções aqui. Luz e amor. Olha a playlist Linguagens Enem em algum lugar dessa tela. Acompanha tudo. Fala o que você achou, gente. Me dá uma luz. Me anima, por favor, porque eu estou desanimada com essa prova. Me anima. Luz e amor. Luz e amor. Luz e amor. Luz e amor.